Pode ser, sabe aquela você que tem medo de chuva? Sei. Ah, acho que eu sei não. Essa é boa, hein? É um reggae clássico, né? Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel, muito menos feito de açúcar ou algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu. A energia dessa água sagrada, que nos abençoa da cabeça aos pés. Ô chuva, eu peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria, para nunca mais chorar, para nunca mais. Ô chuva, eu peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria, para nunca mais chorar, para nunca mais. Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com o mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu Essa energia dessa água sagrada Que nos abençoa, será mania Da cabeça aos pés Ô chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Ah, ficou bom, hein? Legal, né? Plugado Sessions Boa